Tchau! Tchau! Saudações, saudades do oitavo círculo! Olha só quem eu encontro aqui na loja da Comics. Ora, José Padilha, o cara que desenhou essa arte do spawn, desenhou essa outra arte aqui, e também o autor aqui da revista Astrogênesis. Conta aí pra galera rapidinho, o que se trata a história de Astrogênesis. Astrogênesis é uma história de ficção científica que se passa nos anos 90, com muita ação, muita teoria da conspiração pra quem gosta, tá? E assim, é um novo mundo de super-heróis que a script tá lançando pra todo mundo. Será em 3 volumes, esse é o primeiro e vale a pena. Boa! Então é isso aí pessoal, um vídeo rápido aqui, principal Brasil, e até mais, soldados do oitavo círculo!